Márcia recebeu o diagnóstico de um câncer em 2011. Na hora, foi um choque. Mas depois, ela escolheu levar a vida adiante sem se deixar abalar pela doença. Esse ano, ela descobriu um outro tumor, mas a rotina não mudou em nada. A gente tendo a sua rotina, você não deixar de trabalhar, você não deixar de cuidar dos seus filhos, da sua casa, isso te traz... você não pensa, você não para para pensar. A sua vida segue normalmente, você cria uma energia, uma força. Mas manter o ânimo é apenas parte da busca pela cura. A outra parte fica por conta, é claro, de um tratamento especializado e bem feito. Em Goiás, esse tratamento há muito tempo é precário. Uma situação que pode mudar com a construção do novo Hospital de Câncer de Goiás. A primeira etapa está quase pronta. Fica em Umas, na GO 070. Dentro de dois meses, já começa a funcionar aqui um ambulatório com ultrassom e estrutura para coletar exames. De acordo com o responsável pelo empreendimento, essa é só uma pequena parte da obra grandiosa, que vai ser dividida em oito etapas. Nós estamos concluindo essa primeira etapa de um projeto ousado, é um grande projeto com 67 mil metros quadrados de construção civil. E quando todo esse complexo hospitalar estiver pronto, nós vamos estar em funcionamento com 720 leitos de internação, com uma capacidade de mil atendimentos diários e realização de 5 mil procedimentos hospitalares a cada mês. Então isso vem preencher uma lacuna que é muito grande no nosso estado e inclusive no nosso país, onde existe uma demanda reprimida imensa. Mas para construir e equipar tudo isso, serão necessários mais de 200 milhões de reais. Dinheiro que vem todo de doações. Por isso, a Record TV Goiás começa no dia 1º, durante o Balanço Geral nos Bairros, a campanha em cena contra o câncer. O objetivo é arrecadar doações em todo o mês de dezembro. No dia 8, também vai ser feito em Umas o 2º Bazar Beneficiente do Hospital do Câncer de Goiás, que terá a presença da digital influencer e madrinha do HCG, Rafa Kaliman. A feira vai ter roupas novas e pouco usadas, sapatos, semijóias, joias e até produtos para decoração e eletrodomésticos. Tudo para ajudar na construção desse grande projeto. Quem quiser participar da campanha, pode ligar em três telefones. O 0500-655-4005 para doar 5 reais. O 0500-655-4015 para doar 15 reais. E o 0500-655-4040 para doar 40 reais. Márcia soube da iniciativa e vai contribuir. Ela considera esse trabalho a salvação dos goianos com câncer. Eu tenho um exemplo de uma filha de uma amiga minha que teve que deslocar, ir para Barretos, para cuidar da filha, porque ela não conseguiu o tratamento pronto e imediato aqui no Hospital do Câncer aqui de Goiânia. Então, assim, eu sei que esse hospital vai agregar muito, vai ser muito bom para estar abrangendo mais o atendimento, porque, assim, tem muitas pessoas que não têm acesso, que precisam do tratamento, de uma quimioterapia, de uma radioterapia e não têm maquinário, não têm remédio.